Salve Família Coxa Branca, estamos colocando no ar mais uma edição da TV Coxa Nautas, hoje programa de número 73, como vocês já podem perceber, trocamos o Marcelo Carneiro pelo Camisa 10 Alex, que dispensa apresentações. Vai cair esse treinador, né? Vai, vai, fazendo substituição assim. Que vai nos ajudar aí durante alguns minutos. Vamos trocar o editor do site, é o próximo. Até entender esse Curitiba que nos dão para torcer, né? E falar um pouco sobre o seu filme que está sendo lançado, já foi lançado, né? Em pré-estreia, tem uma segunda pré-estreia agora no dia 11, no Couto Pereira. Alex, câmera 10. Como é que surgiu a ideia desse filme, Alex? O primeiro é um prazer, né? Mais uma vez estar aqui participando contigo e com o Ricardo. Na verdade, quando eu retorno em 2012, o Adriano Ratman, que é um jornalista aqui de Curitiba e tem uma relação com o clube, ele me apresentou o outro rapaz que participa do filme, ele é o Cauê, com a seguinte proposta, ó, vou filmar umas imagens de bastidores e nessas imagens serão imagens diferentes da televisão que detém os direitos. Então, a gente vai ter um material inédito, inédito, específico, é somente nosso e do clube. Já conversei com o clube, eles não se opõem e quero saber de você. Eu falei, ó, na minha parte, não me incomodando durante treinamentos e jogos, pode fazer o que vocês quiserem. E não me peça dinheiro, porque eu não vou participar de nada disso. Eles, de início, era para pôr no YouTube, fizeram algumas imagens, algumas coisinhas, colocaram no YouTube, deu uma visualização que eles consideraram boa, acima do que eles esperavam. E, no segundo momento, eles vieram com a conversa de que isso iria para o cinema. E aí eu me posicionei da mesma forma, pode ir, façam aí o que vocês quiserem, não vou me envolver em nada. Então, tudo que vocês verem no filme e alguém quiser falar comigo, eu vou passar com o Adriano e para o Cauê, porque é uma responsabilidade deles. Eles. Você é o protagonista, saudade. É, na verdade, eu sou o personagem ali que... Central do filme. Eu participei de uma maneira ativa, porque as imagens são reais, eu estava jogando. E falei que ajudaria na questão de ser o meio-campo com alguém que eles quisessem atingir, caso eu conhecesse a pessoa. Eles tiveram uma vantagem, que o Palmeiras fez um jogo de despedida para mim, o Cruzeiro fez outro. Eu lembro. E, nesse jogo, eles tinham alguns personagens, né? Tem jogadores que jogaram antes de mim, jogadores que eram do meu período, alguns jornalistas. Então, ali tem alguns depoimentos que me surpreenderam, porque são pessoas que eu não tenho relação. Quem, por exemplo, me surpreendeu? Ah, me surpreendeu o Rivelino, que eu sei quem é o Rivelino, conheço o Rivelino, mas... Mas também nem viu jogar, né? Não, não vi jogar, mas cresci com o meu pai falando a respeito do Rivelino. Me surpreendeu, por exemplo, o seu Pepe. Seu Pepe está com mais de 80 anos. Não foi quem foi, né? Apesar de ter sido meu treinador no Curitiba, mas era um período pequeno, e isso há mais de 20 anos atrás, a gente não tinha uma relação. Tem outros que eu tenho relação, que são meus amigos, não. O Zico, por exemplo. O Zico, por exemplo, é um amigo que eu fiz ao longo do futebol, que eu agradeço de poder ter hoje a oportunidade de pegar o telefone e ligar para o Zico. Então, esses dois jogos, o Cruzeiro e o Palmeiras, jogos de despedida, facilitaram um pouquinho para que o Adriano e o Cauê buscassem os depoimentos que eles imaginavam. E o produto final, diga, Ricardo, você ia falar isso, não, né? Mas o filme é mais voltado ao torcedor do Curitiba. Depois que eu vi o filme, já teve uma pré-estreia aí há uns um ano atrás, mais ou menos, que aí o Adriano trouxe quem participou do filme, os produtores, os patrocinadores, esses ex-jogadores, jornalistas. Fizemos aqui numa sala de cinema que realmente ficou bem legal. E quando eu saio do cinema, em papos após o filme, eu falei para o Adriano, é muito mais voltado para o torcedor do Curitiba. É óbvio que quem gosta de futebol vai ver alguma coisinha ali ou outra, mas em termos de sentimento de arquibancada, é algo realmente para o torcedor do Curitiba. Por quê? Porque conta como é que foi o finalzinho de 12, quando eu retorno, que eu tenho aquela espera ali que eu não podia jogar. Aí conta 13, 14, que foram os meus anos jogando com a camisa do Curitiba. E é óbvio que no meio do caminho fala do Palmeiras, porque vai pegar o ganho do Palmeiras, tem o Cisjão, fala do Cruzeiro, fala de um retorno que eu tive na Turquia a passeio e um outro a convite do clube. Então, essa coisa ele foi compilando, montou-se ali o filme, mas, assim, em termos de, se for dar um percentual, mais de 70% é voltado ao Curitiba. E o filme, o resultado final era o que você esperava? Você gostou do que viu? Eu gostei. Gostei do que eu vi. Uma hora aí? O primeiro que eu vi, que foi esse da pré-estreia do ano passado, ele ficou longo. E parece que o segundo, que é esse que vai do Clouto Pereira agora, dia 11, não é aquele que eu vi. Já está... Porque existiam... Uma outra edição. Isso, existiam umas palavras em turcos que estavam sendo colocadas de maneira errada, que a gente teve que corrigir. Existiam alguns depoimentos que... Então, a primeira conselha... Todos concluíram que estavam uns depoimentos longos e tal. O primeiro tinha uma hora e quarenta, alguma coisa assim. Esse segundo, eu realmente não sei te dizer quanto tem, mas eles deram uma cortada, deram uma editada em cima disso. Enfim, é um filme para rodar no circuito comercial de cinema. É, a partir de 24 de outubro. É película mesmo? Isso, é cinema mesmo. Vai ter uma pré-estreia aqui, né? Esse é do Dia 11. No Dia 11 e no Clouto Pereira. No Clouto Pereira, ali que... Vai ter um telão ali. Eles estão... Não sei se um ou dois telões virados para a reta da Malá, ali, para o setor ProTorque. Os ingraços estão à venda aí. É um processo, um acordo entre o Adriano e o próprio clube. Eu sei poucas informações, porque, como eu falei, eu participei... Você não participou da sala de cinema. O filme é mais um capítulo da tua história de amor ao Curitiba? Ah, não sei se seria assim a definição, Ricardo, mas, assim, mostra as possibilidades existentes na época, o que eu poderia ter feito de diferente na hora de assinar o contrato. Existe um... A gente brinca com uma mentira contada várias vezes e ela se torna vermelha, né? Então, existiu em Curitiba um processo que era assim... Ah, se o Curitiba cai e o Alex não joga, a segunda divisão. O que é a ilusão, porque, por exemplo, quando eu anuncio que eu vou me apresentar no Curitiba, num jogo, acho que era contra o Náutico, se eu não estou enganado. Sim, contra o Náutico, exatamente. A noite ainda foi. Eles colocaram no telão um vídeo que eu gravei na minha casa, ali o meu contrato já está assinado. Mas mesmo que o Curitiba caísse, você jogaria? Independente de qualquer coisa, o meu contrato estava assinado e eu jogaria no Curitiba ou na Série A, como acabou acontecendo, ou na Série B. Então, ali explica as situações que eu tinha para seguir um caminho diferente. Ali mostra alguns momentos que a gente viveu em 13, 14, o título paranaense, é o início legal do brasileiro, é o início bem complicado, é o final bem complicadinho de 13, um ano de 2014 super confuso. O período da Turquia tem muito pouco. Não, não conta, né? Quanto ao meu retorno, uma coisa ou outra que eu estive lá fazendo visita e visitando o clube, é muito voltado em cima dos dois últimos anos. A 13 acabou um pouquinho de 12, que foi o meu retorno. E algumas imagens recuperadas de alguns jogos pelo Palmeiras, pelo Cruzeiro. Alguns gols que eu fiz, alguns gols que eu fiz nos outros times, aí tem o depoimento, as análises dessas pessoas que são pessoas de futebol, ex-jogadores, treinadores, jornalistas, aí dão uma visão deles ali a meu respeito, como é que eles me viram, como é que eles me veem hoje. Eu realmente gostei, eu me surpreendi, porque são grandes nomes, ou do jornalismo, ou do futebol em si, que a mim me deixa realmente lisojeto. Ok, então para a gente encerrar essa história do filme, eu sei que você está maluco para entrar na... Não, 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 eu sou do Curitiba. Sim, mas eu quero pegar um gancho, posso pegar um gancho já? Claro, claro. Aproveitando, eu vou falar de um tema até chato, mas tem que falar. Você falou 2014, um ano complicado, né? Sim. Você ficou, depois que encerrou a carreira, marcado com parte da torcida, principalmente nessa questão de rede social e tal. Sim, sim, sim. Por ter influenciado diretamente, e eu acho realmente também, eu sou teu amigo, mas eu acho que a tua opinião pesou muito na eleição do Curitiba na época. Você se arrepende disso? De nada. De nada pelo seguinte, Ricardo, hoje a obra está pronta, né? É, hoje a obra está pronta, é verdade. Hoje a gente viu que a gestão do Vasselar, ela foi realmente ruim, abaixo da expectativa. Mas na época, você tem que fazer uma escolha. Eu estava dentro do vestiário, vendo o trabalho do presidente Wilson, discutindo vários temas com ele, muitas vezes, porque eu era o capitão do time, então existia uma relação ali. No início tinha entre nós o Felipe Chimenez, depois o Felipe acabou saindo, veio o Anderson Barros, não sei se vocês... Lembra, depois a derrota com o Itagui, da Colômbia. Isso, não sei se vocês lembram desse senhor. Lembro, lembro. E aí o que acontece? No final de 14... Ele está no Vasco hoje, se não me engano. É, ele está no time carioca, não lembro que é o time. No final de 14, o Ricardo Guerra me procurou. Não conhecia o Ricardo Guerra, sabia do nome dele, da empresa e tal, mas não conhecia pessoalmente. Converso com o Ricardo, ele explica a ideia dele, que quer ser presidente do clube e tal, de ter umas ideias boas, e queria saber de mim o que eu faria relacionado a futebol. Ele podia ajudar, te chamando para ajudar. E eu explico para ele as minhas ideias de futebol, o que eu pensava de futebol, o que eu vejo do Curitiba. E falei para ele, olha, tem duas pessoas que eu acho que poderiam ajudar, caso você queira conversar com eles, pode ser interessante. Essas duas pessoas eram o Medina e o Paulo Autuário, no qual eu apresentei os dois para o Ricardo. O Medina acabou ainda ali, me ficou pouquíssimo tempo, acabou saindo com o Ricardo. E qual era a ideia naquele momento que eu saísse do futebol, passasse um período sem vivenciar aquilo, e depois de um início implantado com o Medina e com o Paulo, aí eu veria onde eu me encaixaria naquela história. Mas não deu tempo. Não deu tempo porque em março, e por exemplo, a figura do Bacelar, nesse momento, ela não existia. O Bacelar, não é esse o termo correto, mas o Bacelar foi um cara que caiu de paramedas, um laranja, que era um fantoche na mão do grupo. Então, assim, eu entendo a minha participação e uma participação efetiva, aí você me pergunta se eu me arrependo, hoje qual obra pronta é? Seria fácil dizer. Seria fácil dizer, olha, realmente eu me arrependo. Mas eu tenho que lembrar, na época, em 2014, eu tinha um conhecimento diário do que acontecia no clube, da maneira como o Wilson estava tratando. Porque estava lá dentro. Estava lá dentro, via, discutia o assunto, tinha jogadores com 14 meses de salário atrasado. Eu, por exemplo, meu último salário em 2014 foi em julho. Aquela fase boa era tudo ilusão, então, isso? De duas finais de Copa do Brasil... Não, essa eu não posso falar. Seria a deviança da minha parte. Quando eu chego em 2012, chego acho que duas semanas, eu não estou enganado, do jogo em Araraquara contra o Palmeiras. Era um clima super tenso. Nós ganhamos 1x0, um gol do Dave. E ali começou, eu comecei a vivenciar o dia a dia do clube. Então, o que que tinha? Nós tínhamos mais de 50 jogadores no vestiário. Era um papo enorme sobre os atrasos salariais, mas não era aquele atraso de um mês que eu vou pagar ali. Tinha gente com direito de imagem rodando mais de ano. Coisas que o Curitiba paga até hoje, né? Consequências... É, por exemplo, o meu exemplo, por exemplo. Acabo o meu contrato em dezembro de 2014. O último salário que o Vilso me pagou, o normal seria o Vilso me pagar, porque ele fez o contrato comigo, foi em julho. Então, eu passo o brasileiro todo sem receber na área. Alguns outros jogadores também. E isso, tivemos vários assuntos com ele, relacionado a isso e a outros temas. E aí vem a situação de aparecer o Ricardo Guerra e a chance de fazer algo novo, principalmente por causa do Medina e do Paulo, que, infelizmente, eles ganham a eleição, mas em março, acho que em março ou abril, o Ricardo Guerra acaba saindo e o Medina sai junto. E nem dá tempo do Paulo Autori vir. E eu tenho uma conversa com o Bacelar nesse período para ele me pagar o que ele me devia, porque eu não queria ir para a Justiça contra o clube e tinha vários jogadores do meu período indo para a Justiça. E você não foi até hoje? Não, não fui para a Justiça. Eu sento com o Bacelar e falo, Bacelar, ei, como é que fazemos? Ele me explica a situação do clube e tal. Eu falei, não, não sou eu quem vou complicar o clube. Como é que você pode me pagar? O único pedido que eu te faço é o seguinte, que você me pague antes de acabar o teu mandato. Para não passar para outro e tal, para não ir complicando o negócio. E ele falou assim, eu posso te pagar em 29 vezes. Tá bom. Pegou o valor que existia, sentamos com o jurídico, dividiu em 29 vezes. No primeiro período ele começou a pagar normal. Aquela coisa que o presidente chega e a coisa começa a funcionar. Mas aí o futebol não funciona. A coisa não acontece. Ele também atrasa comigo. Então a minha dívida, os seis últimos meses finais de contrato, quem acaba me pagando é a gestão do Samir. E está pagando você. Não, já pagou. Já pagou no meu primeiro ano, porque o Bacelar pagou uma parte e o Samir definiu outra. Então, voltando à tua pergunta, eu fiz em cima do que eu conhecia, em cima do que eu achava que seria interessante, principalmente nas figuras do Ricardo Guiá, que era um jovem. e do Medina e do Polo Autórico. Só que até hoje, em 2019, ali quando chega março, abril, não lembro a data exata, quando o Ricardo resolve sair, saiu Medina junto. Aí aconteceu um escândalo atrás do outro, que aí a gente sabe de fofoca, mas a realidade mesmo eu não consigo... Isso tudo da saída do Medina e do Ricardo Guerra tem muito a ver com uma coisa que você sempre falou, que o que falta para o Curitiba é uma mentalidade, uma filosofia de trabalho. Coisa que o Atlético tem hoje, que o Curitiba ficou para trás justamente por não ter. É isso o Alex fala já há algum tempo. Não entendo. Eu acho assim, o Curitiba, ao longo da história, ele criou uma ideia com o senhor Arion Cornelos. Década de 50, 60. 70 até. Que foi aproveitado em 70 e 80. E a partir da canetada da CBF 89, a gente parou. E tinha um grande time ali. A gente simplesmente parou. Em 89 fizemos um... Para mim, o melhor time que eu vi no Curitiba. É, eu também. Um timaço. Um grande time. Um grande jogador entre os 10 do Edu. Costumo dizer que é melhor que o de 85, campeão brasileiro. É muito mais louco que, por exemplo, eu convivo com esse pessoal, com os campeões de 85 e com os campeões de 89. Eu jogo bola aí com eles, nos veteranos do Curitiba. A recepção é muito mais calorosa em cima dos jogadores de 89. É louco, mas... Não sei se pela qualidade do jogo, pela canetada que a CBF deu. Eu sou suspeito para falar. O meu maior ídolo no futebol é do 89. É o Tostão. Então, para mim, o time do 89 marcou muito. Apesar de 85 ter sido campeão brasileiro, 89 marcou demais. Então, só para definir a tua pergunta, eu fui naquilo que eu achava correto. Repetiria? Se a história fosse igual, eu repetiria. Mas falar hoje em cima de uma obra pronta, em cima de uma gestão do Bacelar, é muito simples apontar. O Vilso devia continuar. Você errou em apontar o Bacelar. Mas eu tenho a plena convicção de que a minha participação foi grande, até porque eu estava dentro do curso. E uma coisa que eu sempre faço questão de deixar claro, o Alex brigou com o Vilso. Não, não briguei com o Vilso. Eu nunca tive relação pessoal com o Vilso. O Vilso era meu presidente. As nossas discussões eram temas do futebol. Tanto que, na última semana minha, eu converso com o Vilso. Era um período de eleição. E ele falou, a gente volta a conversar na frente. Eu falei, isso é problema nenhum. A hora que quiser, a hora que precisar, se necessário. Então, isso é importante deixar claro, porque o que eu brinquei aqui no momento, uma mentira que vai sendo contada, a coisa vira verdadeira e, de repente, vira algo enorme. A gente, não é novidade para ninguém, entender esse Curitiba. Porque, hoje, o que a gente entende e percebe é que o Samir paga as consequências do que as administrações anteriores fizeram. E vem antes, até, com o Cirino, com o Vilso. Mas, o que o Samir passa hoje, passou o Evangelino, passou o Mauari. Pois é, era aí que eu ia chegar. A questão é bem essa. Parece que, ao Samir, falta esse jogo de cintura que o Evangelino teve, que os outros tiveram, que é entender um pouco do futebol, de conseguir transitar com mais facilidade. Eu acho que é conhecimento de... Essa é uma opinião única, né? Falta ele também o conhecimento de futebol. Ele insiste muito em pessoas que não dão resultado. É teimoso. É teimoso. Não, não, isso é inegável. Ele é jovem e a experiência no cargo desse pesa muito. Todos esses nomes que a gente citou, ele já tinha um administrador. Lendo um pouquinho da biografia do Samir, ele nunca administrou nada. E, de repente, vai administrar um clube como Curitiba. Como o nome do Curitiba, né? E o Curitiba, internamente, é uma bomba relógica. Existem, como é que eu vou chamar, facções, divisões ali dentro. Muitas, são muitas. São bem definidas. A política do clube, né? A política do clube é uma política muito forte. Então, assim, hoje isso passou para a arquibancada, né? Hoje o peso da arquibancada também define as coisas dentro do clube. Mas, assim, o que o Samir passa hoje não é novidade. Sim. Eu, por exemplo... É isso que eu queria dizer. Eu sou casado com a filha de um ex-presidente e, nas nossas conversas, ele fala eu passei por isso em 1980. Mas tinha jogo de cintura, né? Já era um senhor, já tinha como andar. Então, talvez, a grande diferença do... Sabia ouvir, quem tinha que ouvir... Talvez a grande diferença do Samir para o Maladio ou para outro seja a idade, a experiência administrativa e, principalmente, esse corpo que está ali junto. Porque hoje, por exemplo, a gente... Eu, particularmente, não sei como trabalhar esse pessoal do G5. Por exemplo, o Jorginho veio agora. Eu não sei como é que chegaram... É como é que definiram o nome do Jorginho. E as critérias usaram, né? E a outra coisa, é um regime... Eu, particularmente, não concordo. É um regime presidencialista, mas que tem um colegiado ali por trás. Sim, claro. Quem que decide, não é? Eu, particularmente, sou sócio do clube, sou torcedor do clube. Já conversei com o presidente algumas vezes. Conheço essas pessoas do colegiado, assim, de ter conversado duas, três vezes. Principalmente agora, assistindo muito o Jor da Base, e a gente cruza lá com esse pessoal. Mas qual o protocolo ali de definição, eu realmente desconheço. Você tem hoje, ou já teve, nesta administração do Samir, alguma relação com eles? Não. Nenhuma? Eu tive, por exemplo, eu tive conversa com o Bacelar para poder voltar para o clube de alguma forma. Não gostei da maneira como a reunião foi tratada e voltei para a minha casa e deixei seguir o rumo. E com o Samir eu tive uma conversa final do ano passado sobre essa coisa do futebol profissional. Eles estavam atrás de alguém que fizesse esse trabalho de diretor de futebol. Te convidaram para ser diretor de futebol. Isso, que hoje é o Rodrigo Pastana. E você não aceitou? Não, na época eu não aceitei pelo seguinte. Eu falei, olha, é o universo de um cara que tem que trabalhar muito bem. Esse é o número 10 do teu time. Esse é o cara que tem que conhecer o mercado, tem que conhecer os agentes, tem que conhecer os jogadores, tem que conhecer o valor financeiro. Então, uma coisa que eu, por exemplo, se eu voltar para o futebol, eu não quero lidar com o valor financeiro, porque vai chegar um empresário para mim e vai falar que o jogador dele vale tanto. Não sei se eu vou engolir. Se o jogador não vale tanto. Ou você vai dar risada, cara. Porque o jogador não vale tanto assim. Isso aí. E aí o cara vai se defender, não na qualidade do jogador dele, mas o cara vai se defender na qualidade que o mercado oferece, porque essa é uma realidade. Hoje, qualquer jogador de futebol, eu não estou falando o craque, não estou falando o bom jogador, estou falando um jogador de mediano para baixo, ele vai ganhar seus 30, 40 mil, em clubes como Curitiba, em clubes que disputam a Série B. Então, assim, eu tive essa conversa com o Samir, o Samir, na época, procurava, não lembro quem é que estava fazendo para ele, e aí, no início do ano, começou a fazer o Pastana, baseado no trabalho que ele tinha... Aliás, essa função que você falou do Camisa 10, do diretor, é justamente a mais visada, talvez até maior que o técnico. Mais importante. Porque com o time mal, não vão lembrar só do técnico, lembram do diretor de futebol também, e é justamente o que está acontecendo com Curitiba. Não, no Curitiba, o futebol brasileiro hoje, o futebol brasileiro, a figura do executivo, ela cresceu muito. Se nós lembrarmos o primeiro nome aqui no Curitiba, nessa modernidade do futebol, foi o Felipe. Sim, sim. E você vê, aí as pessoas falam assim, ah, ele comanda, ele é dono do clube, não, não é, a função dele exige aquilo. Sim, sim. Então ele está bem no meio entre a figura do presidente, que cuida do elo, diretoria e jogador. Até porque o presidente tem parte administrativa, que é algo que para o torcedor interessa pouco, mas que para o clube interessa muito. Então, essa figura realmente parece que manda, mas é a função dele. É um cargo que precisa ter muita autonomia dentro do clube, precisa poder mandar muito para trabalhar. sossegado. Até uma pergunta a você como ex-jogador. Muito se fala no Curitiba hoje que a figura do Pastana incomoda muito alguns jogadores, incomoda o grupo. você como jogador, ex-jogador, já vivenciou isso? Já. Já. Já o diretor de futebol atrapalhar? Já, várias vezes. Já, isso acontece mesmo? Acontece. Acontece, porque a gente tem que ver como é que essa figura trabalha, né? Se essa figura for um cara que apareça, apareça muito no momento bom, no momento ruim ele sobra. Desaparece, né? É. Aparece muito para dar notícia boa, mas que é a hora que é para apagar um incêndio. Porque os incêndios em futebol, os incêndios em vestiário, são diários. E se ele só aparecer na boa, o jogador já começa a ficar meio ressabiado. Porra, eu estou aqui todo dia, na boa e na ruim, mas esse cara só aparece na boa. E isso pode estar acontecendo no Curitiba agora? Ah, não sei. Sinceramente, não sei, porque eu estou no Curitiba faz... Eu terminei uma parte agora do meu curso de treinador da CBF, eu fiquei no Curitiba durante 40 dias. Então, eu estava lá todos os dias, excetuando as quintas que... Lá na base? Isso. Só que a base profissional treinam juntos, né? Treino no mesmo lugar, lá no CT. Então, tirando as quintas que eu vou para São Paulo gravar o programa, os outros dias da semana eu estava lá. E eu vi um ambiente super tranquilo. O que pode estar acontecendo com o Curitiba hoje, Alex? Para mim, eu falava... Além de toda essa questão administrativa que a gente conhece. Eu falava para o Ricardo aqui, antes de começar o programa. O Curitiba tem problema administrativo? Tem. O Curitiba vive problemas com o seu presidente e a sua diretoria? Vive. O Curitiba tem dúvidas do seu torcedor? Tem. Trocou o treinador, falaram-se vários nomes e acabou chegando o Jorginho. É o melhor nome? A gente pode discutir se é o melhor nome ou não. Poderia ser ele, poderia ser outro. Eu, particularmente, não vejo problema nenhum. Poderia até seguir o Humberto. A questão maior, para mim, passa pelo jogador. Passa pelo entendimento do jogador. Se vocês lembrarem da última vez que eu vim aqui, eu falei algo parecido. O jogador tem que entender onde ele está, tem que entender o que ele representa, tem que entender o clube que ele está representando. E esses jogadores, durante 40 dias, entenderam. Se nós lembrarmos a intensidade de jogo que tinha, a briga que tinha, a luta que tinha, você via nos olhos dos jogadores uma cobrança no companheiro. Ela passa a não ter mais pós-Bragantino? E aí, eu não sei por que isso aconteceu. Então, aí eu já não sei te dizer. Eu, por exemplo, com a minha experiência de ex-jogador, ela passa muito o seguinte. Como é que são as suas semanas de preparação? Tem tração um, tem tração comparativa. Como era antes? Como que foi depois? Como era quando a gente era ali oitavo, nono, porque a gente iniciou mal a competição? Sim. Como é que foi o processo para se recuperar? Isso não passa pelo jogo. O jogo é o que a gente vê. O jogo é o processo final. Mas isso passa pela semana. Como é que o jogador se apresenta após-jogo? Como é que ele treina após-jogo? Por que ele não treina? Que tipo de situação tira ele do treino? E isso tudo faz com que o teu time jogue bem no domingo ou não. Então, assim, o que está acontecendo, só quem está lá dentro para realmente dar uma definição. Não sei se foi o Pastana ou o Samir não foi, porque o Samir não tem dado a entrevista. Mas alguém falou que o Humberto perdeu o comando do grupo. Isso pode ter acontecido para fundamentar essa queda de produção? Pode, pode. Em cima disso que a gente acabou de dizer. Vou dar um exemplo. Tem um jogador que estava treinando muito. Estava treinando muito e puxava a fila e puxava os outros. Esse jogador, no domingo do jogo, era importante. Aí, esse jogador que se tornou importante, importante no conceito geral, de público, de imprensa, do próprio grupo, ele diminui o ritmo? Ele para de fazer o que ele fazia antes? Ele acredita que aquilo ali é o suficiente? Ele também puxa os outros. Entendi. Ele também puxa os outros. Só que para baixo. Para baixo. Então, ele consegue puxar para cima como ele consegue puxar para baixo. Se o treinador, no caso, era o Humberto, começa a negociar isso dentro do grupo, ele fica refém desses caras. Só que ele fica refém desses caras com mais um grupo atrás dele. Não sei se foi o caso, mas isso acontece. Por isso que o treinador não pode ficar negociando muita coisa com o jogador. Porque tem uma coisa que é cultural no futebol, que é o seguinte. Enquanto você está fazendo a coisa e funcionando, tudo pode. E não pode. A verdade é que não pode. Mesmo quando você está ganhando, é o papel do Pastana, era o papel do Humberto, é o papel do Jorginho agora, da comissão, de falar, nego, estamos ganhando, mas aqui está errado, esse posicionamento aqui teu está errado. Você não pode agir assim. Mas se houve isso, eu não sei. Mas eu, jogando, eu já vi esse tipo de situação. Só com base nisso, só para... Hoje eu recebi um texto do Napoleão Delmeida, um jornalista que é amigo. E ele, inclusive, fala aqui sobre o ciúme do grupo com o Rodrigão, por exemplo. O Rodrigão começou a fazer gol, a torcida elevou ele ao status de ídolo. Virou o cara da torcida. Isso pode ser também um motivo para essa queda de rendimento. Como o Wilson era o cara da torcida. Sim. Pode ser a causa da queda, caso o Rodrigão se comporte mal na semana. Eu não posso falar o tipo de comportamento que o Rodrigão tem, porque eu não estou lá. Mas se ele é um cara que treinava bem e agora treina menos... É, mas isso impactou nos últimos 11 jogos, ele fez dois gols, por exemplo. Então, aí é uma busca que o... Eu vou dar um exemplo. O Giovanni. Nós estamos hoje em setembro. Ele, por alguma razão, não entrou em forma. E a única razão é ele. Porque ele teve pré-temporada, ele treinou, o preparador físico olha para ele. O treinador já deve ter conversado com ele. O que você prefere? Jogar aberto, jogar por dentro, jogar ali. E as oportunidades estão sendo dadas. Ele não entrou em forma porque ele não quis. Tá, mas como que insiste, então, num cara que não entra em forma? Aí é um outro problema. Aí é o problema do treinador, se põe para jogar ou não. Eu estou falando do jogador, em cima do que você falou do Napoleão. Se o Rodrigão treinava aqui e agora treina aqui, aqui ele estava fazendo gol todo o jogo. Opa, esse cara aqui... É o cara. É o cara. O Rodrigão vindo aqui, treinando baixo, não fazendo gol. E o Igor Jesus treinando aqui e jogando o Rodrigão, é óbvio que vai existir um questionamento. Pois é. Só tem ser humano dentro do VG, não tem nenhum orgulho. Do próprio grupo, né? Do próprio grupo. Esse questionamento. É o momento do Igor Jesus, então. O treinador tem culhão e autonomia para poder fazer isso? Não, então o Rodrigão vai para o banco agora e eu vou sair jogando com o Igor. O que nós estamos fazendo aqui é só conjectura. É conjectura, claro. A realidade está lá. Para mim, enquanto eu joguei, os treinadores que fizeram sucesso nos grupos que eu estava, eram os que não negociavam nada. Você vai jogar comigo se você estiver melhor. Independente se você chama Brandão, se chama Ricardo, se chama Paulo. Independente da idade, independente de tudo. Independente se você tem 33, se você não tem 17. Eu quero saber o que você me entrega na semana e o que você me entrega no jogo. Porque você ter tido um nome é legal. Se você teve um nome é porque você sabe de alguma coisa. Você sabe jogar. Você tem qualidade. Agora comprove para mim aqui. Isso aí é o que o Luxemburgo fez no Vasco. Fez a vida inteira. Dispensou o Maxi Lopes, que era o ídolo da torcida, e pôs o menino lá, o Tales Magno, para jogar e ia arrebentando. Fez a vida inteira. Por exemplo, o Wanderlei comigo em 2003, porque eu também não sou diferente de ninguém. Tinha momento lá que eu chegava e falava, pô, eu estou bem para caramba, não preciso mais treinar, não preciso treinar mais que isso. Era a hora que ele chegava em mim e falava, meu, o que você fez semana passada já não vale mais. Você tem que fazer no domingo de novo. E se eu perco você aqui, eu não perco só você, eu perco três, quatro jogadores. Três, quatro jogadores, nós vamos ficar com a metade do time. Então vamos. É doação o tempo todo. É, todo dia. E treino, jogo, treino, jogo. Por que o treinador tem que ter uma comissão participativa? Desde o auxiliar dele até o preparador de goleiro, que às vezes fica lá longe. Às vezes, porque hoje tem muito trabalho que o goleiro participa. E aí o preparador de goleiro está ali. É de dar autonomia para o pessoal da comissão também e falar, Ricardo, vamos lá. Está devagar demais. Só que uma coisa que acontece é ele chamar a atenção do cara. Ricardo, vamos. Não é ele buscar tirar a motivação do cara, porque a motivação tem que ser dele. Tem que saber chegar no cara. Tem que falar, cara, vamos. Mas isso passa, eu vi até ontem, não lembro que programa, não sei se foi no Esporte TV, onde falaram justamente disso, que hoje em dia se passa muito a mão na cabeça de jogador. Hoje em dia todo mundo está refém do jogador. O menino tem 16 anos lá, já é diferenciado, está um fã do Neymar, lembrei, na ESPN. E o Neymar tinha 13 anos, já chegava no refeitório como o rei do refeitório. E hoje em dia é o que acontece. Não, mas, por exemplo, se eu traçar um paralelo, eu no meu primeiro ano de Curitiba, para eu sentar na mesa da Demir Alcântara, eu tinha que pedir licença. Era um respeito que eu tinha por ele e que ele impunha para a gente que estava chegando. E ele super respeitoso, super receptivo, mas a gente tinha essa coisa. Isso foi acabando. A partir do momento que isso acabou, você tem que ter algumas definições, saber algumas coisas. Por isso que eu acho que é muito mais o entendimento do jogador. Cara, eu estou jogando a Série B no Curitiba. O Curitiba é um clube... Precisa subir. O Curitiba é um clube de Série A. O que eu preciso fazer para que a coisa aconteça? Você acha que no elenco do Curitiba tem gente capaz de devolver o Curitiba à Série A? Tem. No elenco do Curitiba... O Giovanni, o Alano... Não, o time do Curitiba... O Rodrigão... O time do Curitiba. Por exemplo, a gente vê assim, falar... Ah, fulano tecnicamente não é bom. Esse cara não serve no Curitiba. Pode não servir no Curitiba dos seus sonhos. Sim. Mas para o nível... Entendeu? Pode não servir... Por exemplo, o Vitor Carvalho é o Capitão Hidalgo? Não, não é o Capitão Hidalgo. O Vitor Carvalho é o Osvaldo de 89? Não é o Osvaldo de 89. Está longe desse pessoal. Mas é um jogador que no momento pode ajudar. Se você ficar só apontando o dedo para o cara e dizendo que ele não serve, se ele não serve, serve quem? Porque nós não vamos contratar ninguém. Pois é, mas aí tudo bem. Mas aí o cara entra e quando entra faz o que fez contra o Londrina. Sim. Está no Enem, tudo bem, mas não falta foco para o cara também. Mas aí que nós entramos no entendimento do jogador. O Vitor Carvalho, quando tem aquela falha, não é a primeira falha dele. É uma falha que se repete, só que das outras ele teve sorte. O Wilson salvou, o Muralha salvou, a bola foi para fora. Essa do Londrina, o cara fez o gol. Quando faz o gol, marca. Mas é uma situação repetida, que provavelmente alguém já chamou a atenção dele. Aí que eu falo do entendimento do jogador. Outro foco que está. Cara, vamos, meu. É a minha última partida. Eu tenho que fazer disso. Eu tenho que fazer valer a pena. E aí o cara já entra cobrado. Ele já entra nervoso porque sabe que não tem mais o direito de errar. Sim, mas é uma... Aí já tem mais uma pressão. Mas, por exemplo, eu acho, e eu acredito muito nisso, que o cara tem que se cobrar muito na semana. Concentração. Concentra na semana, treina bem na semana. Eu sou volante, o Ricardo é meia. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que dificultar a vida do Ricardo. Porra, eu não vou jogar se esse cara for me marcar. O Vitor Carvalho marcando o Jovone no treino. Ele tem que ganhar do Jovone esse duelo individual. E o Jovone tem que ganhar dele o duelo individual. Se durante a semana eles treinarem como amiguinhos... Ah, Jovone... No jogo o cara vai se encher. No jogo não tem isso. Porque o nível de competição, ele é alto no jogo. Está valendo o ponto, né? Está valendo o prato de comer de ambos os lados. Agora, no treino, e isso no Brasil existe uma confusãozinha. Ah, nós somos companheiros. É óbvio que nós somos companheiros. Nós estamos brigando por um espaço. Estamos, mas dentro da lealdade eu vou dividir uma bola. Se vier uma bola, você não vai passar por mim fácil. Eu vou fazer a falta, precisar fazer a falta. Porque, na verdade, eu estou treinando o que eu faço no jogo. Então, para mim, esse entendimento do jogador faltou ano passado no Curitiba. Esse ano continua um pouco melhor do ano passado. Faltou no início. Nós tivemos muito bom durante 45, 50 dias. Que foi na nossa arrancada. E falta agora no final. Porque se a gente vê... A gente estava em jogos equilibrados. E num erro em que o cara deve ter viajado um pouquinho. A gente ia lá e tomava um gol. Tomava um gol, desestruturava todo. O último jogo que nós perdemos em casa... CRB, CRB. Foi uma falha no primeiro gol de posicionamento da defesa. E uma falha do Matheus Salles numa saída de bola. E depois a gente foi, a gente atacou. Só que aí você vai atacar no desespero. Você vai atacar 0 a 2. É mais difícil das coisas acontecerem na frente. Então, para mim, eu acho que o Curitiba melhora agora. Por exemplo, o próximo jogo com a América, ele melhora. Por que ele melhora? Ah, trocou o treinador. A motivação é outra. Só que a manutenção dessa motivação é que a briga é maior. Esse entendimento passa pelos jogadores. Ah, o resto do clube tem problema? Tem. Mas o subir, eu, na minha visão, não vai passar pelo resto do clube. Vai passar pelo vestiário. Deixa eu só te fazer uma pergunta agora por curiosidade. O Jorginho chegou, tá? Um cara super conhecido no futebol brasileiro, Flamengo, seleção brasileira, tetracampeão mundial. O Curitiba tinha o Humberto Lose, que era, como falam hoje, um estagiário no Guarani. Veio para cá e tal. Antes, foi para o Vila Nova e veio para cá. O jogador olha diferente do treinador? Olha. Olha, respeita mais, tem tudo isso. Mas, no teu comando hoje, tem um cara campeão no mundo. Foi treinador, assistente de seleção brasileira. Tem um cara hoje que era auxiliar da seleção brasileira até esses dias. Ele escuta mais. Enquanto o jogador, o jogador tem uma falha, uma falha enorme. Não sei se é jogador, mas eu falo jogador porque é o que eu vivi. Ele escuta muito dependendo de quem vem. Então, você pode ter um cara lá muito bom, que o cara é muito estudioso, que o cara sabe muito de futebol. Mas ele não respeita. Mas ele ainda não tem uma história para pesar a favor dele. Para contar para o próprio jogador, né? Então, o Jorginho, por exemplo, a história dele como treinador, ela é curta, mas ela já existe. E ainda vem carregada da história dele como jogador. Que, porra, como jogador. É muito bom, é. É um jogador. Baita lateral. Mesmo os meninos que não viram jogar, você tecla no YouTube ali, Jorginho, vai ver um jogador no Flamengo, no Vasco, no São Paulo. Um cara que jogou com o Zico, né? Entendeu? Então, assim, isso dá peso. Por exemplo, para o Humberto ter esse peso, ele vai precisar... Mais rodagem. Ele vai precisar mais rodagem. É muito mais simples. O Rogério Senna tem a mesma experiência que o Humberto Lousa. Um pouquinho mais, um pouquinho menos. Mas tem mais nome. Mas é o Rogério Senna. Tem uma história maior. Um puta goleiro no São Paulo, um goleiro campeão do mundo com a seleção, com o clube. Em conhecimento, talvez o Lousa possa até ter mais que o Rogério, mas não carrega essa bagagem que o Rogério carrega. Então, a vantagem do ex-jogador, nesse sentido, quando vira treinador, é de poder ter um discurso de alguém que já vivenciou aquilo. O Humberto foi jogador também, mas não foi um jogador como é o caso do Jorginho. Para voltar nessa questão do Vitor Carvalho e botar no mesmo pacote a história do Rush, por exemplo, que esteve no Figueirense, que voltou. Aliás, nem sei se está aí de forma. Foi relacionado com o CRB. A gente percebe que, na verdade, eram garotos ainda, saindo da base e deram uma baita responsabilidade para os dois. Tinha o futebol, mas não corresponderam. O Rush foi embora, o Carvalho ficou e não convenceu. Aquele trabalho de psicologia que todos os clubes hoje têm, tem alguma influência no momento desse? Pode ajudar? Tem, tem. Tudo pode ajudar. Mas não tem ajudado o Curitiba, né? Tudo pode ajudar. Mas aí, o Curitiba é um contexto muito grande. Porque esses erros que o Vitor Carvalho cometeu, esse desequilíbrio de jogar bem, de jogar mal, de fazer coisas maravilhosas e coisas não muito boas que aconteceram, por exemplo, com o Júlio, ano passado, isso acontece em qualquer clube. Qualquer clube. O problema é a convicção de quem está naquele clube, de manter ou de não manter, ou de dar uma experiência emprestando. Por exemplo, o Júlio deu azar. O Júlio foi emprestado para o Figueira e o Figueira está numa crise danada. E existem outras coisas. Por exemplo, o Thalisson que foi emprestado para o Guarani e não ficou no Guarani. Por que não foi no Guarani? As respostas estão com ele. Eu, por exemplo, falei para o Thalisson lá no CT. Falei, as respostas estão com você. Como você treina, como você se comporta, como você chega para treinar, como é você fora do clube, o quanto do teu dia você é jogador de futebol. Por isso que eu digo do entendimento do jogador. E no Curitiba é um momento que quem chegar vai ter que lidar com a impaciência. Eu, por exemplo, quando eu subo, ah, você subiu com 17 anos e segurou a onda. Mentira, eu não segurei a onda. Eu nem joguei mal. Também fui para o banco. Só que ali o meu treinador me segurava. E aí do meu lado tinha Marquinhos Ferreira com mais de 30, Ademirão Cântara com mais de 30, Pachequinho que era aí da torcida que segurava. Hoje, no Curitiba, quem faz referência com a arquibancada? Ninguém. O que tinha. Foi botar de combinar. O que tinha era o Wilson, acabou indo embora. E hoje é o Rodrigão, que eu não sei que tipo de relação ele tem com... É muito misterioso. Que ele tem com essa meninada e também com a arquibancada. Então, assim, isso passa muito mais pela convicção. Eu, diretor do clube, eu, treinador, gosto do Vitor Carvalho, gosto, então eu mantenho. Aí eu não gosto, não serve para o Curitiba, então eu vou achar um caminho para ele. O que não pode é, a todo erro do menino, ou a todo erro de qualquer jogador, achar que ele não serve mais. Porque se ele estiver ali no elenco, maior o cara vai usar. É isso aí. O cara que está no vestiário vai ser usado. E o cara tem que estar preparado, se não estiver focado... E o cara tem que estar preparado para isso. Agora, o momento do Curitiba, e não é de hoje, já é um momento que vem carregado, e ainda é pior, porque não devia, mas é. Arquibancada, carregar para o Atlético, beleza, justo, é o torcedor. Mas a parte interna, quem dirige o clube, fazer comparação com o rival, porque o rival está num outro momento, aí é besteira. Entendeu? Aí é besteira. Agora não é o momento para isso. Não, não é. Mas é, não é, mas também é. É, não, ajuda, né? Porque puxa, né? Porque, por exemplo, hoje o Santos, goleiro do Atlético, é goleiro da Seleção Brasileira. Há dois anos atrás, ele era um cara super questionado, que alguém no Atlético manteve. Você fica aí na reserva do Werber, que a tua hora vai chegar. Aqui, quando chegou a hora de um goleiro nosso jogar, que o Wilson teve uma lesão que deixou ele fora, a primeira situação que o Curitiba fez foi buscar um goleiro. É o Rafael Martins que está falando, né? Não, podia ser. Nesse caso, era o Rafael Martins. Podia ser qualquer um. E isso não é de hoje. Por exemplo, se nós pegarmos a história do Gerson, o Gerson é o terceiro goleiro em 85. Joga o Rafa, tem o Jair e tem o Gerson. O Gerson vai jogar em 89. Em 90, acontece aquele desastre do gol do Berg, o Gerson já não joga mais no coxa. E era um bom goleiro. Já não servia mais para o coxa. Então, assim, essa é uma situação do clube, de como o clube vê esses meninos. Por exemplo, eu estou lá agora acompanhando os meninos e os meninos treinam, mas sem saber qual é o processo de transição deles. Pô, será que eu fico no clube? Será que eu não fico? Será que eu vou jogar? Será que eu não vou jogar? Mas não sabe por que o clube não oferece esse tipo de informação. Por falta de informação. Porque é a cultura do clube. Por exemplo, eu brincava com o Keyes. Sabe o que você virou o Keyes? Porque você meteu 40 gols no primeiro ano. Se você faz três gols só... Não era mais... Um exemplo hoje. O Rodrigão vai ser artilheiro da Série B. Tomara que meta mais 20 gols até o final do ano. Ele vai ser o artilheiro da B. Em janeiro, ele vai pegar as coisas dele e tem que se apresentar no Santos, que é o clube dele. Se eu não estou enganado, é isso. O Igor Jesus, que já mostrou ser bom jogador, vai acabar o ano com 5 ou 6. Mas sem jogar. Nós não sabemos até onde o Igor pode ir. E se pintar uma oportunidade, negociam ele para frente aí, sem dúvida nenhuma. Então, a gente não sabe... Então, se vier um clube que acredita no que viu do Igor durante 20, 30 mil anos... Aposta nele e segura lá. E aí, qual é o nosso questionamento? Pô, venderam o cara barato, jogou pouco aqui. Então, assim, existem algumas coisinhas que, para mim, são protocolares que o Curitiba ainda não é protocolar. Mas, Alex, você não acha que essa pressão, que o Curitiba é uma eterna panela de pressão, influencia também nessa hora de lançar o jogador? Porque, assim, o diretor pensa, pô, não adianta eu insistir no menino de 19 anos como o Igor Jesus, sabendo que na primeira falha dele a torcida vai cair de pau. Mas que a torcida cai, é. Entendeu? Mas aí o diretor não tem culhão para bancar isso também. Mas aí que está, Ricardo. Esse é o problema, não? Que a torcida... A reação da torcida, ela é normal. A reação do torcedor, ela é de paixão pura. A reação de razão tem que ser do clube. Eu vou te dar um exemplo. Nós temos três laterais direitos. Nenhuma do clube. Sim. Nós temos três laterais esquerdo. Nenhuma do clube. Nós temos um lateral direito na seleção, vai jogar o Mundial de Juvenil. Quem não joga aqui, o Jan Couto. Qual é a lógica em qualquer clube do mundo? Ele volta do Mundial, ele se apresenta no profissional, o terceiro lateral aqui pega as coisas dele e vai embora. E ele vai brigar por um espaço. Até o segundo vai embora, né? Mas não é assim, né? E ele vai brigar um espaço. Mas nem sempre... Às vezes é assim, mas nem sempre é assim. Tem um menino da base, você deve ter acompanhado, acho que chama-se Biel. Diz que arrebenta nos jogos, acho que é sub-17. 17. Então, a gente precisa de um meia. Por que não dá uma chance? Pelo menos integra o guri no profissional, pelo menos para quem viveja. Então, mas aí é o seguinte. Tem um menino que é famoso pela base. O que faz duas, três cores de base, fica famoso. E não está pronto para jogar no time de ensino. Eu conheço o Biel de criança. Sou amigo do pai. O pai jogava comigo. Ele não está pronto para jogar no time de ensino. Entendi. Ele não tem condição de jogar no time de ensino. Por quê? Porque ele ainda não joga no 20. Ele é destaque no 17. Mas quando você coloca ele no 20, ele não destoa. Então, é uma prova que ele ainda não consegue jogar no profissional. Ah, ele pode treinar lá para ir aprendendo e tal? Pode. Isso é uma questão do treinador. Mas uma coisa que a gente tem que tomar cuidado é o seguinte. Quem é o famoso da base... Não será famoso ou não. Ver se sustenta jogar no time de ensino. O maior exemplo que a gente teve foi o Mosquito. O Mosquito, quando eu voltei em 2012, ele já era famoso. Famoso na base, fazia os gols e tal. Ele sustentou jogar no profissional, ainda não sustentou. Não jogou no Coxa, não jogou no Corinthians. Nem no Vila Nova. Não jogou no Vila e parece que está no Oeste. Está no Oeste e também não é aproveitado. E também não está jogando. Então, ele era super famoso até o XIX. Até agora, ele não provou. Então, por isso que eu digo, o que o torcedor fala, muito legal. A gente aceita, a gente absorve. Mas quem está lá no dia a dia tem que ter convicção daquilo ali. Mas o mesmo não se aplica ao Ian Couto também? Se aplica. Não está pronto também para jogar no profissional, então? Não, mas o Ian é mais novo, acho que o Gabriel. Não, é sub-17 também. Mas o Ian... Já pode ser incorporado. O Ian vai treinar. Vai ser incorporado. Como o Biel, como outros nomes. Vai lá, se incorpora, treina e o treinador vê. O que tem que ter é uma linha. Sim, filosofia. O que tem que ter é uma linha. Eu, por exemplo, enquanto torcedor, eu não consigo olhar para o time de cima e ver seis laterais e nenhum da base. Eu. Essa é uma opinião minha. Se você tem três laterais direitos, três laterais esquerdos... E nenhum é da casa? E nenhum é da casa. Se o William Matheus arrebenta e o Diogo Matheus arrebenta, o que eles vão nos devolver? Partir técnico. Pô, legal pra caramba. Chega no final do ano, pega as coisas deles. Um menino que jogue mais ou menos... Ele pode nos devolver tecnicamente, porque o processo de evolução dele é natural, porque ele é jovem. E ele ainda pode nos devolver financeiramente. Essa é uma conta que não é só o Curitiba. A maioria dos clubes tem que fazer. O Internacional se sustentou assim. O Atlético tá... O Atlético tá sustentando. Não pôs o menino lá, o Kelvin, na final da Copa do Brasil? O Atlético tá se sustentando dessa forma. Então, é um processo que, em algum momento, eleição daqui a um ano, vem toda aquela coisa de promessa, de novo plano, mas em algum momento a execução de algo, de alguma ideia, e aí independe se ela é boa ou se ela é ruim, mas que a gente só vai ver na prática, em algum momento vai acontecer nada. E aí vai se confrontar com a história da cobrança da torcida, que é chata, que não tem paciência, que vai pedir time, vai querer se não ter a primeira divisão. Eu não vou falar do torcedor geral, porque a torcida é muito grande, mas os torcedores que são próximos a mim, que eu convivo, que eu converso, ainda enxerguem Curitiba em 1987, 1988. As coisas mudaram muito, as leis mudaram muito, o poder financeiro mudou muito, o futebol jogado mudou muito. O Ricardo comentava que, porra, jogadores que eu xingava no final da década de 80 e menina de 90, hoje jogaria... Eu vou falar aqui, o Batatinha e o Jetson, por exemplo. Porque as coisas foram mudando nessa coisa. E uma coisa que o futebol tem que tentar recuperar é a paixão pela bola, que hoje se fala muito em contrato, hoje se fala muito em ganhar dinheiro, porque com as leis novas oferece chance de você ganhar dinheiro sem jogar. Deixa eu só perguntar uma coisa aí. O nosso produtor aí, está tudo bem aí? Tudo bem. Vamos explorar o tempo? Estou vendo o tempo. Está tranquilo aí? Quando eu falei para vocês, olha, não se preocupem com o tempo, podem conversar. Nós estamos aqui há quase uma hora conversando. Se deixar a gente, a gente vai longe aqui, cara. Então está bom. Você ia fazer mais um comentário. Não, não, era isso. Eu só queria saber, então, para encerrar, com a tua experiência, com a tua vivência no futebol, das informações que você tem do Jorginho, que você sabe dele, o que a gente pode esperar a partir de agora do Curitiba? As informações são boas. Todos que trabalharam com o Jorge falam bem dele. E ele fez boas campanhas. Fez com o Figueirense, fez com o Vasco. Agora, eu repito, para mim a questão não é o treinador. Para mim é a questão do jogador. Quantos jogadores tem lá? Cabeça de cada um. Não sei quantos tem no Vichar hoje. Deve ter, sei lá, seus 30, 35 jogadores. Desses 35, teve 7, 8 aí que estavam fora total da cabeça do Humberto. Que devem voltar. Que agora eles dão uma respirada porque veio um treinador novo. Mas, para mim, você começa a ganhar jogos em cima disso que eu falei, do comportamento de dia a dia. de disputa de treino, de nível de comprometimento, de nível de concentração. Os erros vão existir, óbvio que vão existir. Senão, dava 0x0 todo jogo. Mas, tem que tentar diminuir esse percentual e entender o seguinte, nós vamos ter que correr muito mais do que a gente correu no último mês. E aí é o trabalho do Jorginho, de fazer esse pessoal correr de maneira correta. Posicionado, é um time... Jogando bola, amor pela bola. Mas, assim, olhando o jogo do Curitiba com o Humberto de treinador, eu não vi um time desorganizado. Eu vi um time falhando tecnicamente. Isso sim. Mas desorganizado, não. Agora, precisa dessa motivação lá em cima até dezembro, porque agora se apertou, faltou 15 jogos. É a reta final agora. Agora é a reta final. E, por exemplo, o América Mineiro, que era cotado para cá e para a Série C, hoje ela imagina subir. Já passou o Curitiba. Já imagina subir, porque ela vem ganhando, vai enfrentar o Curitiba aqui, vai buscar resultado. Todo mundo veio aqui, tirou ponto, mas não vamos tirar. Os últimos jogos do Curitiba foram desastrosos a performance e o resultado. Eu acredito que o Jorge vai dar essa continuidade de equilíbrio, de organização, mas os jogadores têm que se puxar muito mais, porque o vestiário tem um poder grande de elevar o nível ou de baixar o nível. De baixar. Subir ou descer. Isso passa por ele. Vai determinar. Só mais uma coisinha que está me incomodando. Essa camisa azul por baixo é do Cruzeiro? Não. Pô, eu não vim, eu não vim fazer algo. Essa camiseta, na verdade, eu estava treinando para dar o horário certinho de chegar aqui, só pus uma gazada por cima. O Tom é do Cruzeiro por isso. E vim para cá. Escute, só para finalizar, você está fazendo, fez um estágio no Curitiba. Tem chance de virar treinador do Curitiba no estouro? Sim. Assim, Ricardo, é o que eu costumo dizer sim, sempre. Ter sido jogador de futebol não te credencia a nada. Isso eu sempre acreditei. Então, a minha vida sempre foi organizada. Eu sempre me organizei. Eu sempre imaginei que as coisas pudessem acontecer. Então, eu queria jogar no coxa e queria encerrar no coxa. Queria sair de Curitiba e jogar no Eixo Rio-São Paulo. Queria jogar na Seleção Brasileira, queria jogar na Europa. Eu imaginava as coisas que foram acontecendo. Quando eu encerrei a carreira, eu falei, eu vou, eu saio do futebol, mas continuo no futebol, com o olhar de fora, vendo de fora. Aí, eu fui, fiz curso de gestão, para, de repente, fazer essa função aí que exerce o... Cada lugar tem um nome, mas é o executivo. O que fazia o Chimenez, o que fazia o Pasquale. E, num dado momento, eu fui para... Fui buscar a licença da CBF. E eu teria a condição de começar direto na licença A. E eu optei por começar na licença B, para ter um entendimento de como eles trabalham com os meninos de... No coxa, começa 11, mas tem lugar aí que começa mais cedo. De 11 até o 20. E, na licença, você tem que cumprir uma carga horária de acompanhamento de treino. Na licença B, eram 40 horas. E, como eu fiz o curso com alguns profissionais do Curitiba, o Ricardo, o César, o Alan, o João, que são os treinadores da base, estavam na mesma classe que eu, eu aproveitei isso, essa relação que eu fiz com eles lá no curso, e fui acompanhar, fazer as minhas 40 horas no Curitiba. Voltando à tua pergunta, eu posso ser treinador do Curitiba? Se eu for capacitado, se a diretoria achar que eu tenho a condição. A única coisa que eu não acredito é que futebol seja para qualquer um. O cara jogou bola, jogou muita bola, vai ser treinador. Eu não acredito que... Não, vai ser com o nome que você vai conseguir ser treinador. Não, até porque eu não quero isso. A minha carreira enquanto jogador de futebol está feita, está lá. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Nada vai apagar. A minha carreira de treinador está se iniciando com um processo que primeiro era eu esquecer que eu sou jogador de futebol, né? Que eu fui jogador de futebol. Então, tirar a minha carapuça de jogador, deixar escondidinha... Tirar uma roupa vestiota. E começar a ver a coisa de uma maneira mais macro. Por isso eu fiquei tanto tempo fora. Por isso eu vou para o quinto ano já que... É que eu me despedi, era dezembro de 2014. Hoje nós estamos em setembro de 2019. Já vai fazer cinco anos. E eu fui angariando... Angariando experiências, estudando coisas que enquanto jogador você não consegue. Então eu fui para a televisão de maneira proposital para enxergar como é que... Gostou da televisão, né? É, gostei e desgostei. É mesmo? É, porque eu aprendi uma coisa, né? Me mostrou algo que eu já pensava. Eu divido futebol em três. O futebol lá de baixo do campo, o futebol da arquibancada e o futebol com jornalista. O do jornalista é de uma irresponsabilidade e é assustador. O do torcedor é a paixão pura, é o sentimento mais puro e o lado de baixo é trabalho. Lá embaixo ninguém está brincando. Lá embaixo o cara que é... Não pode fazer qualquer coisa, né? É a escola lá do filho. Dizer qualquer coisa. É a proteção à camiseta, é a briga por espaço. Lá embaixo é um... Bicho pega. É o mundo do campo. Então, assim, aos poucos eu vou buscando, buscando esse preparo. Ano que vem faço a licença arte me condiciona a dirigir times profissionais, né? Times de... Os principais das equipes. Aí eu vejo por onde eu vou começar, como eu vou começar. Mas não sou o cara que vou querer me aventurar porque um dia eu joguei futebol, porque eu não acredito nisso. É isso aí. Ok. Torcedor, hoje, então, não esqueça, no dia 11 do 10 de outubro, agora, Alex, câmera 10, com exibição no Couto Pereira, às... 7h30. 7h30 da noite, 19h30. Estaremos lá. Estaremos lá. E os ingressos estão no site do Curitiba. Curitiba, tá? Tem todas as informações. Valeu. Alex, muito obrigado pela oportunidade de mais uma prosa dessa gostosa sobre futebol. Falar de futebol, é isso aí. E a gente se vê aí pela frente. Se estiver na casa aqui, né? Legal, boa sorte para você. Agradeço. Obrigado, um abraço a todos e vamos torcer que Curitiba melhore aí nessa reta final e consiga o acesso. É isso aí, gente. e também, gente. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma